E atenção, acionando agora Divino Rufino, volta a falar comigo ao vivo aqui no Balanço Geral. Dá uma olhada nessa história. Desconfiada de que estava sendo traída, uma mulher tentou matar o marido com golpes de faca. E o Divino vai trazer mais informação dessa história. Divino, conta pra gente aí. Olá, Ares. Mentaliza a cena. Olha só a cena que aconteceu ontem lá no bairro Maracanã, na região noroeste aqui de Goiânia. Marido e mulher sentados à mesa, almoçando tranquilamente. Um almoço normal. 40 anos de casados, Oloares. Quando é fé, do nada, a mulher levantou, pegou uma faca de serrinha, a faca que a gente usa pra cortar o bife, enfiou nas costas do marido. Não teve comunicação verbal nenhuma antes, Oloares. Não teve discussão, não teve briga, ela se levantou e enfiou a faca nas costas do marido. E aí foi embora da casa e o marido começou a gritar, lógico, de dor. Ela fez isso porque estava desconfiada de que ele estava traindo ela. Ela encontrou um negocinho no bolso dele. E ele já não procurava ela mais, né? Sexualmente falando. E aí, diante dessas circunstâncias, ela cometeu esse crime. Vamos falar com o Wagner Rodrigues, comandante da Romu, que vai trazer mais informações pra gente. Comandante, muito boa tarde. Vocês pegaram essa mulher em Brasabrantes, na casa de um parente, é isso? Boa tarde, Oloares. Aproveito a oportunidade pra desejar um Feliz Natal. Todos os colaboradores da Record Goiás, você especialmente, as pessoas que nos assistem. Nos anos 2024, tem muita paz, sossego, mais tranquilidade. Essa ocorrência começou na Sexta Regional. Comandante Paulo, mandou um abraço pra ele, toda a equipe da Sexta Regional. Excelente trabalho. Chegou esse homem lá com essa faca cravada nas costas. Nós fomos acionados. Nosso comandante Paulo do Paranhas determinou que a Romu fosse pra verificar a autoria. Descobrimos, então, que se tratava da esposa, Oloares. Uma situação aí de suposta traição. E ela acabou cravando essa faca nas costas dele. Depois desse fato, acontecendo ele na região noroeste, ele levado pra UPA, né? Jardim Curitiba. Ela teria fugido pra cidade de Brasabrantes. De acordo com as informações que foram repassadas, nós deslocamos pra lá. Conseguimos fazer a prisão em flagrante. Ela foi apresentada à autoridade policial. Uma mulher que não tinha passagem criminal nenhuma, uma dona de casa, normal, que perdeu a cabeça. O que ela falou no momento da prisão? Olha, ela disse que foi um momento de fúria. Já tinha, tá tendo, né, alguns desgastes aí no relacionamento. Ela reclamando algumas coisas dele. E de repente acabou que surgiu uma situação de que supostamente ela teve a prova de que ele estaria, segundo ela, pulando a cerca. Foi nesse momento que ela disse que perdeu a cabeça e acabou cometendo aí essa, por hora, tentativa de homicídio, né? Ele foi hospitalizado, foi transferido da UPA do Jardim Curitiba pra UGOL, onde permanece internado. Até ontem a situação dele estava. Hoje nós temos a informação ainda precisa de como ele está. Mas a situação, infelizmente, estávamos conversando aqui em off, né? Daqui a pouco vai ter que colocar a faca também como uma arma de pote restrito. Guardar as facas em casa, vários. Dentro de cofre é alguma coisa. Acostumamos aí, infelizmente, atender a ocorrências de violência doméstica em que se refere a mulher. Mas nesse mês de dezembro é o segundo caso, que nós temos aí desfaqueamento de companheira, né? Com supostas traições do parceiro e que acaba aí quase em homicídio. Agora é uma família deslacerada. Os filhos dele e um casal de filhos, inclusive um que vem de fora do país pra passar o final de ano juntos. E a mãe presa, o pai hospitalizado, é uma situação que poderia ter sido evitada. Acabou com o Natal da família, né? Enfim, ela desconfiada não era a melhor maneira de proceder, né, comandante? Não é assim que a gente resolve as coisas. A gente conversando agora há pouco mesmo em off, as pessoas estão perdendo a cabeça. Sim, perdendo a cabeça, né? É atípico, como eu estava falando contigo agora há pouco. Nós atendemos sim, Aloares, como nós falamos dias atrás, até com você mesmo, meu irmão. Muitas ocorrências que envolvem violência da mulher para o homem. Só que o cara acaba não registrando, com vergonha, algumas coisas. Só que o nível de gravidade está aumentando, né? Homicídio, tentativa de homicídio. Nesse caso aí, muito grave, destruiu uma família, destruiu uma família, né? Um casal de filhos, quer passar juntos, ela presa, o cara hospitalizado, não sabe nem como é que vai ser essa situação, se ele corre ainda risco de morte ou não. O pessoal mais fica mais com a cabeça no lugar. Os relacionamentos hoje estão muito complicados, né? Desrespeito demais, os ânimos alterados facilmente, o diálogo acabou. Tudo resolvido aí na base da porrada, da violência, né? Da agressão física, ou nesse caso aí, com arma, seja branca ou seja arma de fogo, e acaba desandando. Nós continuamos à disposição, a Guarda Semiotropolitana faz esse trabalho de combate à violência doméstica, através da Romu, através do Mulher Mais Seguro, com a Comandante Sol. São determinações nossas, a Prefeitura, com vários programas aí, botão do pânico para as mulheres, da Prefeitura, através do nosso prefeito. Estamos trabalhando. E recomendamos aos homens que também registrem suas ocorrências. A gente até costuma atender as ocorrências, os homens brincar com a gente, né? Que está precisando fazer uma lei aí, João da Penha, alguma coisa assim, porque os homens também estão sofrendo na mão das mulheres, apanhando e sofrendo violência psicológica, física e tudo mais, patrimonial também. Mas, registrem. Sem registrar, são só falácias, não são números, fica até mais difícil as autoridades tomarem providência a respeito. É muito importante essa questão do registro, né, Comandante? Tanto da violência do homem contra a mulher, da mulher contra o homem, da violência em âmbito doméstico, até para as forças policiais se organizarem, né? Organizarem o efetivo, conseguirem trabalhar de forma mais efetiva para trazer mais segurança mesmo para a população. Claro, até porque a gente vai para as duas pontas, né? Tratado muito a questão da violência doméstica do homem contra a mulher, e se começamos a tratar as outras pontas, e isso é por números que a gente precisa ter, Secretaria de Segurança Pública, né, as instituições no geral, também a sociedade civil começa a se ater para esses detalhes. Então, passa a ser feito outras programações, outros trabalhos, seminários, fóruns, para discutir esse outro lado da história. Nós não defendemos violência de parte alguma, seja do homem para a mulher, seja da mulher para o homem, que nós precisamos entender o que está acontecendo enquanto sociedade, porque não é situação só de polícia, não é situação só de polícia. Se prende, a justiça solta ou fica presa, ou coloca o tronzeleiro, ou coloca o botão do pânico, precisamos entender a raiz do problema dos relacionamentos, que estão aí muito difíceis. A grande maioria, você vai ver nas questões de estatística, de IBGE e tudo mais, a grande maioria do pessoal solteiro, ninguém quer se relacionar. Muita dificuldade de relacionamento. Violência para todo o lado, falta de respeito, é cada um independente, ninguém precisa de ninguém, e acaba nesse ciclo de violência que nós temos assistido. Comandante, agora o senhor experiente aí, né, no combate ao crime, ocorrência dia após dia, chama atenção esse caso, hein, o sangue frio dessa mulher. É, é uma situação que, eu não vou nem dizer sangue frio, sangue quente, né, na hora ali, perdeu a cabeça mesmo, se levou, deixou-se levar pela emoção, pela raiva, pela fúria. Era uma coisa que ela já vinha aguardando, que nós falamos agora há pouco a importância, Lóris, da conversação, do diálogo. Ela mesma falou que é uma situação que ela vinha aguardando um tempo, aborrecida, chateada, tentou tratar de uma certa forma, isso não foi resolvido, havia algumas negativas dele, no sentido de estar traindo, de estar pulando a cerca, aprontando alguma coisa, e ela foi guardando isso pra ela, essa amargura, essa dor, essa mágoa, essa raiva, esse ódio ontem, quando ela supostamente teria tido uma prova cabal de que ele realmente estaria pulando a cerca, não estaria dando atenção pra ela e tudo mais, mas estaria dando atenção fora de casa, foi quando ela perdeu a cabeça nesse momento de fúria. Ela disse pra gente que se arrependeu sim. É casada com ele e está junto há mais de 40 anos, ama, deixou o tempo todo claro que ela é extremamente apaixonada por ele, pela família, ter esse casal de filhos, uma família que você olha assim e fala, cara, que família estruturada, e não deixa de ser por conta disso, infelizmente aconteceu esse episódio. Família tradicional, super estruturada, mas falta de diálogo, conversa. Na verdade, ele foi sangue quente, cabeça quente na hora, a partir do momento que ela fez, ela se arrependeu, ficou desesperada também, mas agora é tarde, o leite derramado, que cabe agora, sofrer as consequências dos atos cometidos. Esperamos em Deus que ele saia bem dessa história, porque pode ficar pior, a gente sabe que um ferimento é grave, você vê ali a foto, a foto choca, é uma faca colocada até o cabo, uma faca de serrinha colocada até o cabo nas costas dele, muito grave. Esperamos o melhor para ele, o melhor para essa família também, que eles possam aí se reencontrar com maturidade, com diálogo, e seguirem a vida. Wagner Rodrigues, comandante da Romu, muito obrigado pela entrevista. Ô, Loares, eu volto com você com uma informação que eu recebi, de que toda essa situação foi desencadeada, porque o marido já não procurava mais a esposa, sexualmente falando, e ela encontrou aquele comprimidinho azul, no bolso dele, nas coisas dele, aquele estimulante sexual. E aí, então, ela foi unindo ali, algumas provas, algumas circunstâncias que ela já havia vivido ali, e aí perdeu a cabeça nesse almoço de ontem, levantou da mesa, e enfiou a faca de serrinha nas costas do próprio marido. Ô, Loares. Pois é, né? Agora, se foi só a questão do comprimido aí, pode ser que estava tentando, né? Em casa mesmo, né? Então, fica aí a história, né? Mas a violência não é a melhor saída, de jeito nenhum, né? Obrigado, meu divino. Obrigado.